Bem, nós já falamos sobre essa de Queiroz aqui na Universo TV, no programa Literatura Fundamental, sobre o livro A Ilustre Casa de Ramires. Naquele programa, o professor Helder Garmes falou sobre a vida e o trabalho de essa. Se você tiver interesse, veja lá esse programa, está na nossa página do YouTube, no YouTube, www.youtube.com.br, Universo TV. Lá você procura a lista de reprodução do Literatura Fundamental e nela o programa sobre essa de Queiroz e a Ilustre Casa de Ramires. Hoje, nós vamos apenas falar do livro A Cidade e a Serra. Vamos conversar aqui com o professor Francisco Maciel. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui para nos ajudar a entender um pouco mais de essa de Queiroz. Nós já estudamos aqui A Ilustre Casa de Ramires e agora a ideia é estudar A Cidade e a Serra, que está em todas as listas dos vestibulares. Todo mundo tem que ler isso aqui. É um livro importantíssimo, que é da mesma fase da Ilustre Casa de Ramires, não é isso, professor? Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre essas fases do Eça de Queiroz para a gente. Na verdade, o Eça de Queiroz teve três fases. Uma primeira fase em que ele está procurando o rumo que vai seguir. É uma fase em que ele vai testar parodicamente o folhetim com os mistérios da Estrada de Sintra. Ele vai tentar a crítica social em dois volumes das Farpas e vai tentar um livro que vai ser póstumo, em que ele reúne crônicas e artigos publicados na Gazeta de Portugal, chamado Prosas Bárbaras. Esse título vai ter importância e depois eu pego o título. A segunda fase dele é a fase em que ele se propõe a ser realista. E ele vai pronunciar uma conferência em 1871, chamado Realismo como Nova Expressão da Arte. E ele acredita, nesse momento, que o realismo seria a base fundamental para a literatura, fugindo do romantismo. Eles rompem com os românticos, né? E ele vai propor, a partir de 71, a sua fase realista. E que ele projeta essa fase com, primeiro, o crime do padre Amaro, depois o primo Basílio. E essa proposta realista é a proposta de que ele tinha que estudar a sociedade sua contemporânea. E fazendo as críticas que aquela sociedade merecia. O problema é que, nesse mesmo momento, é 75 o crime, 78 o primo Basílio. Nesse momento, ele começa a desconfiar do realismo como proposta de arte. E começa a desconfiar exatamente no momento em que ele se propõe a escrever os maias. Só que os maias vão levar nove anos. Ele se enrola ali nessa proposta, é isso? Não só ali se enrola, como ele começa a desconfiar que ele possa ser realista, estando, por exemplo, na Inglaterra. Como cônsul na Inglaterra. Então, como é que... E ele dizia isso numa carta. Como é que ele podia ser realista estando longe da matéria do seu estudo? Na Inglaterra, ia falar de Portugal. E ele vai chegar a dizer, com a sua... Com o seu desengano, que ele estava se tornando o... Miguel Ângelo da sensaboria. Sensaboria. É, porque era um vasto painel. É, exato. Que ele pretendia. Mas ele estava começando a desconfiar exatamente desse realismo. E, curiosamente, é neste momento da sua desconfiança que ele vai escrever o Mandarim. O Mandarim é de 79. Ele vai escrever a Relíquia. Relíquia. Que, na minha perspectiva, é a obra-prima do Eça. E vai escrever a Correspondência de Fradique Mendes. Neste momento, com a Relíquia, com o Mandarim, ele começa a se afastar do realismo. Porque ele vai propor um conto fantástico e fantasista. Como ele próprio diz. Vai escrever a Relíquia, que é questionando exatamente a possibilidade da literatura conhecer a realidade. E vai escrever a Correspondência de Fradique Mendes, que, inclusive, ele dá como pronta um ano antes dos maias, que levaram nove anos, como eu disse. E, nesse Fradique Mendes, ele já está com uma proposta absolutamente parnasiana. Ele quer escrever bem. fundamentalmente e consciente de que a literatura é absolutamente inútil. Então, a literatura não serve para coisa nenhuma, porque ele não pode conhecer a realidade. E aí que ele vai para... Ele anuncia aí a sua fuga do realismo. E vai para a terceira fase, com a Ilustre Casa. E a Ilustre Casa continua a sua reflexão a respeito da possibilidade agora da história conhecer a realidade. Então, a literatura, ele questionou. Tá. E agora é a história. Então, a Ilustre Casa e a Cidade das Serras também. E a Cidade das Serras também. E... E tem essa questão da história de Portugal, que carrega... E na Relíquia, por exemplo, ele vai terminar o livro dizendo o seguinte. É o descarado heroísmo de afirmar que cria ciências e religiões. Então, ele está pondo em xeque exatamente a ciência e a religião como possibilidade de conhecer e explicar a realidade. Tá. Aí, nós entramos com a nossa... A Cidade das Serras. A Cidade das Serras. A Cidade das Serras. Primeiro, o livro é muito bem equilibrado. O livro tem 16 capítulos. Ele nasce de um conto, é isso? Eu estou enganado. É, ele nasce de um conto. O conto chamado Civilização. Tá. Que ele publicou na... Numa das revistas da época. Tá. Então, nasce do conto. O conto é muito melhor do que... Porque é mais enxuto. É mais enxuto. Mas ele também tem uma língua boa, enfim... Não tem. Eu lembro que os advogados adoravam essa de Queiroz, porque escrevia muito bem e falava muito bem. Ele tem um vocabulário absurdamente vasto. Então, como eu falei, é um livro muito bem composto. São 16 capítulos. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 7º, se não me engano, é a parte de Paris. É o nosso amigo Jacinto, que vive no 202 do Champs-Elysées. Imagina, né? O centro do meu país. Exatamente. Cercado de toda a parafernália técnica, eletrônica, que, claro, vai começar a se rebelar contra ele. As coisas passam a não funcionar. E ele começa a ficar... Ele tinha a fórmula de que a suma ciência mais a suma potência levariam à felicidade. A suma felicidade. A suma felicidade. Ocorre que todo aquele maquinário começa a conspirar contra ele. Então, ele começa a ficar profundamente entediado. Tudo é amassada, tudo é muito chato. A vida cheia daqueles gadgets e tantas escomas para pentear o cabelo. É muito interessante a narrativa. Então, cercado de toda essa parafernália técnica e eletrônica, ele começa a desconfiar que aquilo é o sumo tédio. Então, ele vai para a cidade. E ele vai para o campo. E ele vai para o campo exatamente no capítulo 8. Então, ele vai para o campo. E eu tenho uma coisa interessantíssima. Eu conheci a fundação essa de Queiroz em Tormes. Em Tormes, que é para onde ele vai. E eu fui recepcionado lá com o mesmo jantar que foi servido quando ele chegou. Que é muito, muito legal. Então, era canja de galinha, com muela e fígado. E favas. O arroz de favas. É. O frango dourado. É, claro. E, claro, o vinho. E eu achei aquilo interessantíssimo. Era uma maneira de eles recepcionar os professores que tinham ido visitar a fundação do Eça de Queiroz. Mas, neste momento, que ele vai para o campo... Então, deixa eu só interromper um instantinho só, professor. Que é o seguinte. Que aí, o senhor falou antes da questão da história, né? Que a história participa da literatura dele. O cara vai para o campo, o Jacinto vai para o campo, buscar os ossos do avô. Quer dizer, a história cai no pé dele e ele vai resgatar essa história fora da cidade. O que que... É isso? É. Ele vai tentar resgatar, sobretudo, as suas verdadeiras raízes lusitanas. Ah. Então, ele vai tentar resgatar isto. E, claro, ele vai viver, aparentemente, a plena felicidade no campo. Tanto que o último capítulo, vai até o 15, essa parte do campo. O último capítulo, que é o 16, é o retorno do narrador, o Zé Fernandes, que volta para o Champs-Elysées e vê todo o lixo daquela parafernália. E diz, isso aqui é um lixo. E é exatamente a ideia de que aquela parte da cidade em que o Jacinto teria vivido o parisianismo, com todo, cercado de toda a parafernália eletrônica, aquele é um lixo. Tudo coberto, empoeirado, não saia para nada. Exatamente. Tudo, não é? Já com a sua... Como é que a gente chama? A sua mortalha. É, as mortalhas. Tudo já estava devidamente afastado. E ele diz, é um lixo. Isto aqui é um lixo. Quer dizer, então, e ele fala isso no momento que, assim, a virada do século, quer dizer, ele morreu em 1900, que era isso, né? Esse livro foi publicado um ano depois da morte dele. Um ano depois. Mas aquele momento do final do século XVIII, começo do século XIX, começo do século XX, em que o mundo se encheia de luz, está certo? Luz elétrica, o rádio, enfim, todas essas coisas estavam surgindo ali, a fotografia, toda essa parafernália mesmo, para facilitar a vida das pessoas. Então, esse é o questionamento dele, né? É, e chegado aí, vai ocorrer aquilo que a literatura vai conhecer como neogarretismo. Tá. O que significa o neogarretismo? Exatamente, a tentativa de recuperar toda a tradição rural campesina. E é toda a tradição mesmo, inclusive as suas lendas, todo um processo que o Almeida Garrete tinha feito em viagens na minha terra. Esse chamado neogarretismo é o reencontro do Eça de Queiroz com a sua índole portuguesa. Com Portugal, né? E com Portugal. E é realmente a índole portuguesa. Porque, neste momento, o Eça de Queiroz está reintegrado, embora longe ainda, embora em Paris, ele está reintegrado com as suas raízes. E são raízes portuguesas. É o retoricismo, é o saudosismo. Tudo aquilo que é típico da mentalidade portuguesa, ele recupera. E recupera exatamente com a ilustre casa, quando ele tenta recuperar a história, e com as Cidades e as Serras. Que ele vai para o campo, ele volta atrás, ele sai, deixa para trás a civilização. É isso. A Cidade e as Serras é isso, né? É, é isso. É você deixar para trás a modernidade e buscar a sua história, as suas raízes, num jeito simples de ser. Agora, ele passa... Os momentos são bárbaros, né? Da narrativa do A Cidade e as Serras. Ele passa por vários momentos, como o senhor falou, né? É o momento que ele vai para o campo, que ele se entedia com a cidade, vai buscar, vai para o campo, aí ele chega no campo e encontra, achando que ia encontrar um monte de bárbaros, um bando de bárbaros, uma casa destroçada, ele realmente a casa está destroçada, mas ele encontra a civilização, ele encontra essa alimentação, o ar, as estrelas que ele não via desde nunca. No fundo, ele recupera as suas raízes, são as raízes portuguesas que estão ali, no campo. E o que eu acho muito curioso é que, nesse livro, As Cidades e as Serras, o ESA recupera uma perspectiva que a gente chama que é do arcadismo. O campo é o homem perfeitamente integrado na natureza. Ele está realizando aquilo que o Correia Garção, que é um poeta árcade, tentou aburguesar o campo. E o que ele vai fazer? Ele vai, no fundo, aburguesar aquele campo. E vai aburguesar o campo com uma perspectiva de que o homem encontraria a perfeita felicidade no campo, chegaria à áurea mediocridade, o meio termo existencial perfeito. Ocorre, e aí é que eu faço uma restrição às Cidades e as Serras, que nesta parte do campo, a narrativa fica rarefeita. Ele leva quatro capítulos para contar dois, uma festa de aniversário. E dois capítulos, uma, acho que é uma outra festa também. Então, o livro acaba perdendo muito tempo contando festa. Claro, o intuito... É que a relação, é quando ele volta, quando ele começa a se relacionar com as pessoas que vivem ali na região. É interessante dizer também que quem narra isso aqui é um amigo dele. É um amigo dele, o Zé Fernandes. O Zé Fernandes, né? Que é o narrador que vai contando a história de Jacinto, tá certo? A gente nem sabe quem é o essa, se é o Zé Fernandes ou se é o Jacinto. O que fica para o senhor? A coisa para... O alter ego ali dele. O Zé Fernandes está tentando exatamente comprovar a tese de que o sujeito encontra a verdadeira felicidade naquela mediania existencial. Mas aí é o que eu falo. Ocorre que quando chega na parte final do livro, que ele está no campo, o episódio fica rarefeito. E começa a ficar uma coisa tediosa para o leitor, inclusive. Porque você fica perdendo tempo com festa, com não sei o quê. Há uma intenção? É a intenção de mostrar o seu reencontro com aquele povo, etc. Mas a coisa fica rarefeita. Começa a ficar tão tediosa quanto ele achava antes no parisianismo. E tanto que ele resolve rapidamente a história do casamento, do amor, ele resolve acho que em dois parágrafos. É verdade. E vai ter dois filhos, o Jacintinho e a menina, cujo nome eu não lembro agora, e a menina. Esse neogarretismo, que é a recuperação da... Da simplicidade do campo. E não só das raízes portuguesas, começa a ficar em moda em 1890. E começa a ficar em moda exatamente no momento em que um sujeito chamado Alberto de Oliveira escreve um livro chamado Palavras Loucas. E esse Palavras Loucas é exatamente a defesa... Primeiro, é xenófobo. Ele odeia o parisianismo. E odeia toda a parafernália eletrônica trazida junto com a civilização. E a defesa exatamente das raízes naturalmente portuguesas. É a culinária, é a religião, é o homem integrado à natureza. E esse livro vem com o título de Palavras Loucas. Eu também acho muito curioso. Quer dizer, porque a loucura da proposta, quer dizer, essa xenofobia, não era a ideia da loucura. Era exatamente dizer que o parisianismo, toda aquela parafernália eletrônica, é que era prejudicial para o homem. E então existe essa defesa do chamado neogarretismo, que é retornar às raízes da pátria. Então, por que esse livro está sempre nos vestibulares? Por que ele é tão obrigatório para a gente ler assim, para o estudante que está... Porque no fundo, no fundo, nós ainda temos o sonho parnasia, o sonho árcade. Nós queremos uma casa no campo. Nós queremos o churrasco do final de semana. Nós mantemos este mito de que o homem em perfeita integração com a natureza encontrará a felicidade. Nós continuamos a ser árcades com essa proposta de que a felicidade está no campo. A felicidade está na fuga da cidade. Na fuga das modernidades. É interessante isso. É, e da cidade. Bom, então está. O rapaz que vai ler esse livro aqui, que preocupação que ele tem que ter? Com o texto, com a sequência. O senhor já explicou essa história do retorno, da busca da história, busca das raízes no campo. E com relação ao texto em si, como é que a gente deve ler o livro? É, um dos problemas, é como você, a gente estava conversando antes, é o vocabulário do ESA. Há um vocabulário em que as edições didáticas procuram resolver colocando em nota de rodapé. E várias coisas, mas são várias, são expressões e muitas vezes expressões francesas. É, Galicia, há coisas, é, francesismos, né? Os francesismos. E o livro didático, ou o texto que se propõe a ser didático, procura contornar uma série de problemas. O que, como você disse, o que o aluno deve entender é exatamente, acho que, esse apelo ao inconsciente coletivo de que o homem só é feliz no campo. O homem teria que rejeitar a civilização e a cidade. Isso permanece no nosso inconsciente. Ele faz umas ligações aqui, professor, que eu vou colocar aqui para o senhor comentar, que é, por exemplo, quando ele vai para o campo, ele vira, é óbvio, né? Essa é a defesa que o próprio Wesley Queiroz faz no texto, né? Ele vira, assim, um homem lá, ele vai se preocupar com a pobreza, ele vai ver o pessoal que trabalha nas terras dele lá, são muito pobres, aí ele muda o salário de todo mundo, enlouquece o capataz. Mas, como, vai colocar, botar tanto dinheiro nas pessoas? Então, tem essa mudança dele, é muito profunda. É uma mudança profunda e uma mudança no sentido de que ele precisa ser agora, vamos lá, o coronel, mas o coronel de bom coração. O Jacinto, o personagem principal. O Jacinto. Então, ele é o coronel que ele vai procurar melhorar a condição de vida daquele povo que está ali com ele. E me lembra também um autor chamado Cesário Verde, e o Cesário Verde dizia, no campo não há bucolismo, roxinol e luar. O campo é também o local de miséria, é também o local, e o Eça vai aprender isto, O campo tem que ser melhorado, tem que ser, tem que ter várias e várias atitudes do dono, não é? Na verdade, ele é dono de um feudo, desse senhor feudal, que inclusive chega a ser comparado a Dom Sebastião. É isso, é, eles acham que, Dom Sebastião é o Dom Miguel, que era o irmão de Dom Pedro, do nosso Dom Pedro I, que voltou para lá para desbancar. Eles achavam ele que era um príncipe mesmo, porque o Zé Fernandes, que é o narrador, chama ele de príncipe como uma gozação, assim, né? Mas, e no fim, as pessoas do campo acreditam que ele seja realmente um príncipe. E acreditam mesmo, acreditam que este homem veio para levar a felicidade ao campo. Você falou de Dom Sebastião, quer dizer, é uma coisa bem portuguesa, né? A espera da volta do Salvador, do rei que morreu na batalha lá, de Alcácio, que nunca voltou, nunca foi encontrado o corpo dele, todo mundo espera que ele volte. O que eu acho, fugindo um pouco, o que eu acho curioso é que esse livro se mantém na FUVEST. E ainda bem que estamos conversando sobre ele, sobretudo porque a pátria dita educadora quer tirar a literatura portuguesa do currículo do ensino médio. Então, ainda bem que estamos conversando acerca da literatura portuguesa. Mas o que eu acho curioso é que eu, particularmente, não só por achar que a obra é a prima do ESA, acho que a relíquia é muito mais interessante para o aluno do ensino médio. Porque a relíquia conta a história de um sujeito que é o Teodorico Raposão. O Teodorico Raposão vive com uma tia que é absolutamente beata. E o sonho do Teodorico Raposão é ir para Paris. Ele quer viver na gandaia de Paris. E, é claro, ele procura na família o conselho de padres, porque ela vivia cercada de padres. E um dos padres diz, olha, Teodorico, se você pedir à sua tia que você quer ir conhecer a Terra Santa, ela paga a sua viagem. E aí, quem sabe, na Terra Santa você consegue dar uma escapada para Paris. E o Teodorico faz todo o seu plano e começa a insistir com a tia de que ele quer conhecer a Terra Santa. Claro que a tia faz o enxoval dele, a tia paga tudo. E ele vai para a Terra Santa. E na Terra Santa ele tem um sonho. É o sonho de que Cristo não ressuscitou. Cristo foi tirado pelos seus apóstolos e a Madalena gritou, ressuscitou. E ele diz, está criada a religião. Então, a religião nasce do descarado heroísmo de afirmar. Ressuscitou. Certo. Então, é um livro bastante... Também é outro desafio do Eça de Queiroz. Bacana, professor. Professor, a gente está chegando perto do final do nosso programa. Então, quer dizer, o senhor acha que, além da cidade de Assés, que está em todo o vestibular, quem quiser conhecer melhor a literatura do Eça de Queiroz tem que buscar o Relicário, que é um outro momento, é uma outra fase. A Relíquia, perdão. Que é um outro momento da... É o momento em que ele vai começar a negar o realismo. Sobretudo ao afirmar que religião e ciência nascem do descarado heroísmo de afirmar. Tá. E o descarado é dizer, por exemplo, é inventar qualquer coisa. Na Relíquia, ele é acompanhado por um sábio alemão. E esse sábio alemão escreve três volumes sobre a fisionomia do lagarto. Percebe toda a ironia da... Da ciência. Exatamente. Da questão da ciência. E aqui, então, é isso. Então, a cidade de Assés é a busca pelas raízes, pelas origens portuguesas. Talvez uma reconciliação com ele. O livro foi publicado possumamente, não é isso? Possumamente. Em 1901. E como é que ele... Porque ele não tinha mania de remexer todos os livros. Nesse ele não mexeu. Não, esse não. Mas, por exemplo, um dos dramas dos maias era o fato de que o Eça de Queiroz dizia que tinha o livro pronto. Não tinha. Ele só tinha o livro pronto quando ele mandava para a tipografia. A tipografia devolvia o livro e ele começava a trabalhar em cima do livro. Já vindo da tipografia. Claro que isso dava uma confusão danada. Ele reclamava. Ah, eu já mandei o livro para lá e a tipografia me devolve e está tudo uma bagunça. Claro, ele começa a questionar, inclusive, aquilo que ele achava que seria a grande obra-prima da vida dele. É curioso que Portugal ainda acha que os maias são a obra-prima. E ele próprio dizia, isto aqui é uma sensaboria. Isto aqui eu sou o Miguel Ângelo da sensaboria. Mas esse daqui é o final da carreira dele, né? É, este é. A Cidade das Serras e a Ilustracia de Ramírez são, assim, é a obra da maturidade dele. É o final da carreira dele. E a gente não pode esquecer também um livro, Últimas Páginas, que são as geografias, histórias de santo. Este homem estava realmente reintegrado ao espírito lusitano. Agora é a religiosidade, agora é o retoricismo, porque o português adora. Aliás, até hoje, Portugal fala muito bem. Você encontra motorista de ônibus falando perfeitamente e com as próclises e ênclises devidamente colocadas. Muito bem. Para quem quis se interessar ainda, o professor Francisco Marcelo Silveira escreveu aqui, numa coleção ABC de Literatura, um livrinho sobre essa de Queiroz, O Mandarim do Realismo Português. É isso, né, professor? O senhor também é poeta, crítico literário, entre outras atividades. É, e isso faz parte de um projeto que eu desenvolvo na USP, de tornar a literatura mais próxima do aluno. Então, você procura uma maneira de aproximá-lo. De aproximá-lo. Professor, muito obrigado por suas explicações aqui no Literatura. Espero ter o senhor aqui outras vezes falando sobre literatura portuguesa. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.